A primeira coisa que eu quero que vocês entendam quando você pensar em desistir da harmonização da sua casa é que não existem pessoas escolhidas pra dar certo, tá? Isso aí até já te convido a fazer uma reflexão, se alguma vez você já agiu assim, se você já pensou assim, de, ai meu Deus, eu não nasci pra dar certo, né? Não existe isso, ninguém veio carimbado, ninguém veio com carimbo na testa falando assim, ah, essa aqui nasceu pra ver a geladeira vazia o resto da vida, essa aqui nasceu pra ficar regulando o que o filho pode ou não comer, porque não tem dinheiro suficiente, essa aqui nasceu pra ter o nome do Serasa sujo, sempre que tirarem o Serasa o nomezinho dela vai tá lá, essa aqui nasceu pra depender do SUS, essa aqui não vai conseguir comprar o remédio pra fazer o tratamento que ela precisa, essa aqui nasceu pra ficar vivendo, separando briga dentro de casa, essa aqui nasceu pra ficar brigando entre os irmãos, não conseguir reunir a família porque a família vive brigando, essa aqui nasceu pra ter muita dificuldade pra educar os filhos, essa aqui vai se sentir sempre culpada, sempre esgotada, essa aqui vai se sentir sem disposição, essa aqui não vai ser produtiva, ninguém nasce com carimbo na testa. E aí o que que acontece? Quando você vê alguém, né, seja alguém tua vizinha, tua irmã, tua tia, tua amiga, tua colega de trabalho, a mulher da novela, qualquer pessoa que seja, quando você vê alguém tendo mais sucesso que você em determinada área da tua vida que você tem dificuldade, por exemplo, você tá com o nome no Serasa, e aí você vê outra pessoa prosperando financeiramente, essa pessoa tem mais sucesso hoje numa área que você tem dificuldade. Quando você vê você dentro de casa tendo que separar a briga dos teus filhos toda hora, e a outra lá parece família de margarina, todo mundo feliz, todo mundo se amando, se abraçando, então, teoricamente, aquela família tem mais sucesso numa área que você tem dificuldade. Quando você vai no mercado e você tem que ficar escolhendo lá a marca mais barata, você queria comprar leitininho, mas tem que comprar o outro lá, que não sei nem o nome, eu nunca vi essa marca, mas é esse que dá, e aí vem uma mulher do lado e pega o leitininho que você queria levar, né, ou a marca que você queria levar, o Homo, a Traquinas, aquelas marcas que você queria, mas você tem que escolher sempre do mais barato, e você vê uma mulher do teu lado pegando a marca que você queria. Então, teoricamente, essa mulher, ela tem mais sucesso numa área que você está tendo dificuldade. Isso não significa que ela foi escolhida pra ter sucesso nessa área. Isso não significa que você foi escolhida pra não ter sucesso. Ninguém tem carimbo na testa. Isso significa simplesmente que talvez essa pessoa conheça um jeito mais eficaz de fazer aquilo que você está tendo dificuldade. Talvez essa pessoa conheça um jeito mais eficaz de fazer aquilo que você tem dificuldade. Mas eu quero que vocês entendam por que existe um método, tá? Por quê? Porque eu observei que várias pessoas, elas tinham muito interesse em harmonizar a casa delas, só que elas não tinham um jeito eficaz de aplicar isso, que realmente gerasse resultados. Então, elas tinham informações aleatórias, aplicavam essas informações aleatórias, mas não tinham resultado. Por quê? Não era um jeito eficaz de harmonizar a casa delas. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Um exemplo do cotidiano aqui. Se uma pessoa, ela quer emagrecer. Pra uma pessoa emagrecer, basicamente, né, ela tem que se alimentar melhor e ela tem que fazer exercício. Se a pessoa só começar a se alimentar melhor, ela vai ter resultados? Ela vai emagrecer? Pode ser que sim. Provavelmente sim. Só que vai ser mais difícil ela conseguir chegar no resultado dela, porque é uma forma mais demorada, menos eficaz. Agora, se ela combinar a boa alimentação com os exercícios, ela vai ter resultados mais rápidos e mais expressivos. Então, se uma pessoa, ela não sabe que pra ela emagrecer, ela precisa se alimentar melhor e ter e fazer exercícios, aí ela vê só uma manchete. Ela vê um vídeo na internet e fala assim, ó, pra você emagrecer, você tem que comer mais isso, isso, isso e comer menos isso, isso e isso. E aí ela vê aquele vídeo e ela acha que aquilo é uma verdade absoluta. E aí ela começa, de fato, a se alimentar melhor. E aí ela começa a ter um resultado e outro, mas não chega naquele objetivo dela. Ela quer emagrecer 5 quilos. E aí ela começa a se alimentar melhor e emagrece ali 2 quilos. Mas os 5 quilos nunca chegam e nunca chegam. E ela não consegue entender, mas ela fala, mas eu fiz exatamente o que tava naquele vídeo. Eu comecei a me alimentar com esse tipo de alimento e cortei esses alimentos. Por que que eu não tô emagrecendo? Eu não tô entendendo por que que eu não tô emagrecendo. Por quê? Ela viu uma informação e ela realmente aplicou aquela informação na vida dela. Ela começou a se alimentar melhor. Mas pra uma pessoa emagrecer, ela precisa se alimentar melhor e fazer exercícios. Pra gastar as energias, gastar as calorias que ela já tinha consumido anteriormente, que já estavam acumuladas ali no corpo dela. Então, pra ela emagrecer um pouquinho, ela pode realmente se alimentar melhor. Mas agora pra ela chegar naquele objetivo dela de emagrecer os 5 quilos que ela colocou como objetivo, ela precisa se alimentar melhor e fazer exercícios. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que pra você ter resultados mais rápidos e mais expressivos, existe método. Existe passo a passo, tá? Existe passo a passo, tá?